Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vim passar aqui pra vocês alguns exercícios pra abrir o pulso, pra quem tem o desejo de fazer, de confeccionar mandalas, uma das primeiras coisas, assim, que eu julgo primordial, tá? É esses exercícios pra abrir o pulso. Eu coloquei aqui um tipo de exercício, outro e outro. Na verdade, são três tipos de exercício e, conforme vocês forem me pedindo, eu vou passando mais exercícios pra vocês. É algo bem simples, super acessível e com bastante prática, com bastante estudo, tá? Tem que estudar. Eu tenho certeza que todo mundo é capaz de fazer sim, tá? Então, vamos lá. Qual que é o material que eu tô utilizando? É algo bem simples. Essas folhas aqui, é aquela folha de caderno, que normalmente, na escola, né, na matemática, né? Acho que é assim que fala, tá, gente? Na matéria de matemática, a gente utiliza esses cadernos quadriculadinhos, tá? Tem de vários tamanhos. Esse aqui meu, ele é bem pequenininho, mas vocês escolham aí qual vocês acharem melhor. O interessante é que seja quadriculado ou aquele de pontinho, tá bom? Então, como que eu fiz aqui? Eu peguei a minha folhinha e fiz esse quadrado aqui, só que eu peguei seis casinhas dessa aqui, seis quadradinhos por cinco, tá? E daí, eu fiz isso em todos, todos esses quadrinhos. Então, aqui eu coloquei um tipo de exercício, aqui eu coloquei outro e aqui outro. Tá certo que esse aqui, ele é um pouquinho mais, assim, chatinho de fazer. Se caso vocês quiserem, num outro vídeo, eu preparo pra vocês outros exercícios, tá? Pra que vocês possam praticar. Exercício, aqueles exercícios um pouco mais fáceis pra ir agora. Olha, vocês podem mexer a folha à vontade, tá? Eu não posso ficar mexendo muito, senão, tira aqui do meu foco. Mas eu vou mostrar pra vocês, eu tô utilizando um lápis normal, ok? E borracha, vocês podem estar utilizando essas borrachinhas, assim, de precisão. Ou essas borrachas aqui, tá? De lápis mesmo. Ou borracha normal, certo? Aí, fica aí ao critério de vocês. É importante fazer de lápis, porque se você não gostar do resultado, você vai lá e apaga, pronto, acabou, ok? Então, bora lá. Eu tô numa posição ruim aqui pra mim, tá, gente? Então, eu não posso ficar mexendo. Eu gosto muito de mexer a folha. Olha, pego aqui. Tem, ó. Eu tenho que vir aqui, tá? Bater aqui. Não bateu muito, não, porque eu não posso mexer a folha. Ó, aqui, eu dei espaço só de uma casinha, tá? E aqui vai ser do mesmo jeito. Então, esse vai ser o nosso ponto que eu vou ter que pegar. Ok? Essa aqui não ficou tão certinha, porque eu não posso mexer a folha. Vamos lá. Deixa eu posicionar a minha câmera aqui, gente. Pra eu mexer. Vamos lá, gente. Eu vou ter que mexer bastante a folha. Porque eu sou dessas, ó. Quando a gente mexe bastante a folha, sai mais perfeitinho. Então, fica aí à vontade. Mexer, remexer a folha, porque é assim mesmo, tá? Ó. Vamos lá. É meio chato, hein? No começo, é chato. Ó. Tá? Então, vocês vão fazendo os exercícios de vocês, tá bom? Agora, pra esse próximo aqui, eu vou fazer assim. Eu peguei aqui no meiozinho também, tá? Deixei duas casinhas e posicionei o meu pontinho aqui. O que vocês vão fazer? É tipo uma pétalazinha, tá? Então, eu fiz ela de diagonal. Então, vamos lá. Ok? Esse papel não é um papel assim, gente. É pra treinar, tá bom? E aqui, eu quero que a pontinha dessa terceira pétalazinha bata aqui em cima. Tá bom? Então, vamos lá. Certo? Aqui eu também já fiz. Então. Ok? É assim, gente. Aos poucos. Minha dica. Mexe bastante o papel. Eu só não tô mexendo muito aqui, porque o meu tripé tá em cima do papel. Então, minha dica é mexe e remexe bastante o papel pra vocês irem pegando, assim, sabe? A manha da coisa. Tá? Então, vocês só vão conseguir, assim, fazer mandala, gente. Com bastante exercício, tá? Então, faz muito exercício. Pratica bastante. Depois, vocês podem fazer os exercícios de bolinha. Triângulozinho. É, triângulozinho. Enfim. Vários tipos eu posso ir passando também pra vocês. Esse aqui, ó. Vamos lá. Ele é assim, ó. Faz uma barriguinha. E vocês podem mexer e faz outra barriguinha. E vai fazendo. No começo vai ficar feio, gente. Vai ficar. Ó, tá vendo? Como eu tenho o hábito de mexer muito a folha, esses aqui não saem lá muito joli, né? Joli é bonito. É bonita, né? Muito bonitinho. Então, o importante é vocês irem fazendo esses exercícios e soltando o pulso, tá? No começo, é como eu falei, não vai ficar legal. Mas, é com bastante treino. Opa, deixa eu centralizar aqui. É com bastante treino que, aos poucos, vocês vão abrindo o pulsinho aí de vocês. Esse aqui ficou redondo demais. Então, é isso, tá? Então, essa seria a diquinha, né, de hoje sobre os exercícios de como soltar o pulso. E eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Foi bem simples mesmo, mas é apenas aí pra eu bater um papo com vocês. passar um pouquinho desse ensinamento, né, que as mandalas possuem. E é isso, tá bom? Olha, um super beijo aí, cristalino, pra todo mundo. Fiquem com Deus e até mais!